Estamos de volta com o programa Voz das Ruas e agora com a participação dele, o deputado Duarte Júnior, no quadro Cidade de Direitos, que vai ao ar todas as segundas e quinta-feira. Só que hoje a gente adiantou, né, por causa de um problema de agenda, vai ser mais quinta, né? Vai ser... Para resolver outro problema, até agradeço a você pela oportunidade, agradeço a TV Guará pela sensibilidade antecipada de ontem, de amanhã para hoje, pois amanhã eu vou estar em Brasília e fazendo uma cobertura exatamente para o nosso programa aqui. Nós vamos discutir a taxação do sol, nós já trouxemos essa denúncia aqui ao programa, infelizmente a ANEL, ela está fazendo audiências públicas para tentar taxar o sol, estabelecer um imposto de até 63% no consumo de energia solar, que é uma energia limpa, que em outros países se faz incentivar, reduzir impostos. Como se não bastasse tudo, como se não bastasse tudo, a gente vai ter que pagar sol agora também, né? Não vamos deixar. Ainda mais aqui em São Luís, que é um sol para cada pessoa, cada um vai ter que pagar seu sol. Não vamos permitir essa situação, por isso que amanhã eu vou estar lá em Brasília para discutir essa temática e impedir esse retrocesso. Mas hoje vamos falar de combustível, vamos falar de pós de combustíveis. Um assunto que está em voga aí, em evidência. Com certeza. Teve uma matéria aí que repercutiu nas redes sociais, na verdade uma denúncia que um consumidor fez nas redes sociais, dizendo que no veículo dele Sandero, que cabe 50 ml, estava passando 60 litros, 50 litros, que estava ultrapassando os 60 litros. Ele disse ali que teve um problema na bomba, vamos botar a matéria, que nós fomos lá no posto, fizemos o teste de qualidade, fizemos o teste de volumetria e daqui a pouquinho vocês vão ver qual foi o resultado. Bem pessoal, eu estou num pós de combustível na rotatória do São Francisco, aqui em São Luís, em frente ao prédio onde funciona a sede do Procon. E um consumidor desconfiado da quantidade de combustível que estava sendo colocado no seu veículo, resolveu denunciar nas redes sociais essa suposta prática abusiva. E o vídeo viralizou. Para quem não viu o vídeo, o vídeo é esse daqui. Eu vim aqui completar o tanque aqui, o posto aqui do retorno do São Francisco. Olha o tanto de gente aqui. O cara está abastecendo aqui, não para. Não para. Tanque de 50 litros, Sandero. 64. Não, continua, não disparou? Não disparou não, não ouvi? Bota, bota aí, pô. Esse vídeo gerou uma grande polêmica. Muita gente passou a desconfiar da qualidade, da volumetria no combustível fornecido por esse posto. A melhor forma é você fazer o teste de qualidade, fazer o teste de volumetria, que é um direito seu. Teste de qualidade, de acordo com a resolução 09-2007-10P. O teste de volumetria, que é um direito seu, de acordo com a resolução, com o regulamento 294-2018 do Inmetro. A gente está aqui, exatamente no mesmo posto de combustível, para fazer todos esses testes. Estou aqui com o frentista, o Eriton. Você é o gerente aqui no posto de combustível? Positivo, sim, senhor. Você estava aqui no momento em que o consumidor gravou o vídeo? Sim, sim, estava aqui, entendeu? Ele, o cliente, simplesmente gravou o vídeo do abastecimento, entendeu? No ato da reclamação dele, o proprietário fez uma aferição. Essa aferição é que constata se realmente a bomba está certa ou não. Ele fez todo o teste de qualidade depois? Fez todo o procedimento. É correto. Então, assim, para evitar qualquer tipo de polêmica, é importante destacar que o consumidor pode fazer o teste de qualidade e o teste de volumetria, inclusive, antes de abastecer. Nós vamos aqui, no mesmo posto, aproxima aqui, na mesma bomba, nós vamos fazer o teste de volumetria e mostrar como é fácil e rápido. É um direito do consumidor. Boa zerada. Pegando aqui a bomba zerada. Esse aqui é o balde, é o feridor. Você observa que o balde, ele tem o selo do Inmetro de certificação. Esse balde, ele tem 20 litros. E no momento em que o combustível é inserido no balde, é importante que ele se posicione ali no limite zero. Posicionando, no máximo, até 100 ml para mais ou 100 ml para menos, que é a margem aí de erro. O ideal é que se faça antes do abastecimento, de acordo com o regulamento 294 de 2018 do Inmetro. O teste aqui sendo concluído. O Léo vai aproximar aqui e vai ver se houve algum tipo de problema. Wellington, tudo certo, né? Tudo tranquilo. Graças a Deus, dentro dos conformos, como a gente sempre trabalhou. Perfeito. É que, de fato, estou testemunhando o teste de volumetria. Muita gente, hoje, perdeu a fé, não só na política, não só nos políticos, mas perdeu a confiança nas pessoas. E pode até imaginar que esse teste está sendo realizado porque, por alguma razão, o pôr de combustível me solicitou. Claro que não. Estou fazendo para a questão de justiça. E é importante que você faça esse teste a qualquer hora, em especial, antes de abastecer. A gente está fazendo aqui o teste de volumetria e qualidade. Qual o seu nome? Luciano. Luciano. Luciano, você já solicitou o teste de qualidade, o teste de volumetria, antes de abastecer? Nunca. Nunca solicitou? Mas você sabe que você tem esse direito? Eu já ouvi falar, já tinha ouvido falar. Já ouviu falar, mas nunca solicitou? Não sei. Nunca solicitou? Nunca. E por que você não solicita? Talvez porque eu confie na bandeira IBR, mas eu acho que isso não é o certo, não. É uma questão de confiança. Confia na bandeira. Isso. Olha, muitos consumidores não solicitam o teste exatamente pela correria. Agora, vamos fazer o teste de qualidade. O teste de qualidade, que é um direito que o consumidor tem, de acordo com a resolução 09-2007 da ANP. Vamos para o teste de qualidade. Pois, como vocês puderam perceber, aprovado um teste de qualidade, aprovado um teste de volumetria, mas tem uma questão, tem uma pergunta que muita gente está fazendo. O que foi que aconteceu naquele caso do veículo Sandero, que cabem 50 litros, mas estava passando de 60 litros e o abastecimento estava sendo realizado, ou seja, estava sendo colocado mais combustível. O que foi que aconteceu naquele caso, Hélito? Você que estava ali presente e abastecendo. Eu acho que no caso o cliente chegou aqui, pediu que a gente completasse o tanque. Durante a capacidade dele é 50 litros, mas ele acaba até mais, 15 litros a mais. Olha, como eu pude observar aqui na nota, na notinha fiscal, realmente foi inserido no veículo 34 litros. Deixa eu pegar aqui certinho. E na nota fiscal demonstra que foi inserido gasolina aditivada, 64 litros no veículo. E essa informação que o Hélito está passando aqui, meus amigos, de fato ela foi confirmada pelo Inmetro. Teve uma portaria de investigação do Inmetro, portaria 28 de 1986 e portaria 54 de 2004, que fez a aferição, que fez a fiscalização em vários veículos. Zeraram o tanque dos veículos e foi comprovado que apesar do manual demonstrar que só pode ser inserido 50 litros, a capacidade de inserção do combustível no tanque vai além. Por exemplo, o Sandeiro, de acordo com as imagens que vocês estão vendo aí, de acordo com o Inmetro, pode ser inserido mais 50 litros. Muito obrigada. E eu gostaria também de dizer que foi feito também esse teste, o nosso proprietário, o senhor Marcos, fez aqui na frente dele. A gente também ficou até decepcionado, triste, por ele ter chegado a colocar isso nas mídias sociais, toda essa situação. E a gente gostaria até que ele se retratasse, porque foi algo que feriu a imagem do nosso posto, que trabalha com tanta honestidade, com tanta seriedade. Como vocês puderam perceber, fizemos o teste de qualidade, foi aprovado, fizemos o teste de volumetria, foi aprovado. É um direito que você tem enquanto consumidor, exigir esse teste antes mesmo de abastecer. Qualquer sugestão, qualquer matéria, manda para a gente aí pelas redes sociais. Tamo junto, para garantir cada vez mais direitos, cada vez mais resultados. E hoje pela manhã o IMEC fez uma fiscalização nesse mesmo posto e vamos, inclusive nessa mesma bomba que foi feita esse teste pelo deputado. E vamos ver o que foi que aconteceu lá hoje. Então a denúncia, então comprova a denúncia? Não comprova tanto porque 100 ml não corresponde a 17 litros, 14 litros que ele falou que passou. Entendeu? No abastecimento de 50 litros ele disse que passou 14 litros que ele foi lesado. Na realidade aqui está dando menos 100 ml abaixo de 20 litros. 100 ml só. Mas já é considerado irregularidade? Erro, para nós é erro. O permitido só é até 60 ml, menos de 60 e já é errado. E agora o posto vai ser notificado? Notificado e eles têm um prazo para apresentar uma defesa. A bomba só vai poder funcionar depois que passar para o reparo. Foi lacrada? Lacrada. Pois é deputado, coincidentemente a bomba foi lacrada, não pelo motivo exatamente daqueles 15 litros que passaram ali, mas por conta dessa resolução do Inmetro. Uma nova resolução. Uma nova resolução que é a 294 de 2018. Conta para a gente como é que foi agora. O que foi acontecer? Olha só pessoal, vejam o quão importante é realizar o teste de qualidade. Primeiro ponto que é importante destacar é que você consumidor, nós consumidores, temos o direito de exigir o teste de qualidade e o teste de volumetria. Faça o teste. Antes de abastecer, exige o teste de qualidade, de acordo com a resolução 09-2007 da NP. Demora dois minutinhos, vocês viram como é rápido. E exige também o teste de volumetria. Pega o balde aferidor de 20 litros e pede para que seja inserido primeiro no balde aferidor antes de colocar no seu veículo. De acordo com a nova resolução 294 de 2018, que entrou em vigor em janeiro, resolução essa do Inmetro, não pode ter uma diferença superior aos 20 litros até 0,3 e inferior até 60. Corrigindo, não pode ter menos 60 ml e não pode ter mais de 100 ml. O Inmetro foi lá hoje, nós fizemos essa gravação na segunda-feira, não teve nenhum erro, nem de qualidade, nem de volumetria. E o Inmetro fez o teste hoje e apresentou uma diferenciação de 100 ml. Ou seja, aquela mesma bomba estava colocando 100 ml a menos, o que não confirma que aquele vídeo feito pelo denunciante estava correto. É importante destacar que o denunciante afirmava que estava passando 60 litros e o veículo dele, de acordo com o manual, só pode suportar 50 litros. O consumidor acabou sendo induzido ao erro porque ele foi informado no manual que o veículo Sandero só recebe 50 litros. Está certo. No entanto, de acordo com inspeções do próprio Inmetro, o seu veículo aceita mais do que 50 litros. O recomendável é que receba somente 50 litros mais o Sandero, de acordo com dados do próprio Inmetro. Tem portaria de investigação 28 de 86, 54 de 2004. E essas portarias confirmam que o Sandero recebe até mais 14 litros além dos 50. Então, a denúncia feita pelos vídeos não foi correta, o posto não estava errado como estava sendo denunciado. E, de acordo com essa pesquisa, com essa fiscalização hoje lá do Inmetro, demonstrou que naquela bomba, apenas uma bomba, não todo posto, havia uma diferença de 100 ml para menos. Por isso que é importante que essas fiscalizações sejam realizadas. E aqui eu peço ao Inmetro, ao Instituto de Metrologia, ao IMEC aqui no Estado do Maranhão, continue com essas operações. Quando eu estava como presidente do Procon, nós fiscalizávamos os postos todas as semanas. Infelizmente, foi necessário acontecer esse vídeo, esse episódio, para fazer a fiscalização nesse posto. Então, aqui eu peço ao Inmetro que continue com essas operações, não espere somente esse vídeo, essa repercussão grande a ocorrer, ou ter imprensa no posto para que se façam as inspeções. Aponto essa denúncia, como parlamentar, faço essa provocação para que o Inmetro continue fazendo essas fiscalizações. E faço um outro levantamento. Se vocês observarem, um outro ponto precisa ser destacado. Grande parte dos postos de combustíveis na nossa cidade está cobrando R$ 4,39. Isso, de fato, nos assusta, nos gera uma estranheza. Porque a grande maioria dos postos cobrando R$ 4,39, pode ser um indício forte da prática de cartel. Hoje, na Assembleia, eu fiz essa denúncia. A importância de nós aprovarmos um projeto de lei da minha autoria que incentiva e obriga a pesquisa de preço para garantir que o consumidor não tenha nenhum tipo de prejuízo à sua livre concorrência. Deputado, outro aspecto importante é que, às vezes, a pessoa chega lá para pedir para fazer esses dois testes aí e alguém pode se negar a fazer esse teste. O que o consumidor pode fazer para garantir isso? Olha, eu vou fazer aqui nesse período de almoço, não quero desunir as famílias, mas eu não posso deixar de trazer aqui uma comparação que eu faço, inclusive, em sala de aula. Você que está em casa, você que tem uma esposa, você que tem um marido, é muito comum, é muito comum. A esposa chega e fala assim, amor, você pode me deixar ver o seu celular? Quero ver as mensagens do seu celular. Ah, isso é perigoso. É perigoso, é perigoso. Eu, como um homem sério, que não tem nada a esconder, quando a minha namorada, minha digníssima, espero que ela esteja assistindo aqui, um abraço, Karen, te amo muito. Segunda vez que eu me declaro para ela aqui na TV Guará. Olha só, TV Guará fazendo cupido. Claro, claro, é importante sempre que eu posso externar o meu sentimento. Ela sempre fala, Duarte, posso olhar teu celular? Claro, amor, está aqui, pode pegar a câmera aberta, por gentileza, aqui, ó. Entrego assim, pode pegar o celular, entreguei, e ela vai olhar da forma como ela quiser. Sabe a senha? Sabe a senha. Olha só, TV Guará. E tem aquela história que algumas fazem assim, né, bota o olho aqui, aí abriu o celular e entrega. Então, quem não deve, por que eu estou falando toda essa história? Para mostrar para vocês que quem não deve, não teme. Se você chegar no posto, solicitar, por favor, frentista, teste de qualidade, teste de volumetria, se o frentista se negar ou inventar uma desculpa, dizendo que, ah, porque o material para fazer o teste está trancado na sala do gerente, não abasteça, não abasteça e denuncie imediatamente. Pode mandar para mim, inclusive, pelas redes sociais. Quem não deve, não teme. Quem não tem nada a esconder, não tem por que se negar a fazer o teste. Solicite o teste de qualidade, solicite o teste de volumetria, porque mais forte do que o PROCON, mais forte do que o IMETRO, é você, consumidor, que escolhe quando, onde, o que, como e por que comprar. Isso é muito importante, muito obrigado, deputado, pela sua participação. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar empoderando os consumidores acerca dos seus direitos. Muito obrigado. Aproveite lá para defender nossos direitos em Brasília. Partindo agora para Brasília. Está precisando, viu, que esse negócio, essa Brasília aí, está mais para lá do que para cá. Vamos agora para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Boa tarde, São Luís, boa tarde, Maranhão, e a todos que acompanham a gente pelo portal Guará.com. Está no ar mais um Voz das Ruas nesta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. O VDR de hoje começa mostrando os problemas de infraestrutura no bairro Coroado. Por lá, moradores convivem diariamente com esgoto sem tratamento, sendo lançado em via pública. Problema que tem causado indignação nos moradores, que não sabem mais a quem recorrer. Doutor Nanice nos mostra o problema que mora ao lado. A água suja, empossada, no muro da casa dela, é um problema antigo. O entulho é para tentar evitar que a água avance. Então, estou colocando esse cinturho aqui para deixar justamente evitar que a chuva vai vir, isso aqui é a água que transborda. Então, a gente quer resultado. E a gente não tem autoridade aqui. Coroado não tem prefeito. Vem inaugurar uma pracinha bem aqui, a gente não quer praça, quer resultado. Essa outra moradora relata como é difícil a entrada de ambulâncias na Rua do Sagitário. Cada vez que precisa levar a mãe dela à emergência, é um drama. A idosa tem 88 anos e a ambulância tem que entrar de ré. A ambulância tem que vir de ré por ali, porque não dá pra passar aqui. Aí até que saia lá. Dona Nanice nos mostra o problema que mora ao lado. A água suja, empossada, no muro da casa dela, é um problema antigo. O cinturho é para tentar evitar que a água avance. Então, estou colocando esse cinturho aqui para deixar justamente evitar que a chuva vai vir, isso aqui é que a água vai transborda. Então, a gente quer resultado. E a gente não tem autoridade aqui. Coroado não tem prefeito. Vem inaugurar uma pracinha bem aqui, a gente não quer praça, quer resultado. Essa outra moradora relata como é difícil a entrada de ambulâncias na Rua do Sagitário. Cada vez que precisa levar a mãe dela à emergência, é um drama. A idosa tem 88 anos e a ambulância tem que entrar de ré. A ambulância tem que vir de ré por ali, porque não dá pra passar aqui. Aí até que saia lá, já aconteceu da gente, todo mundo sair correndo com ela pra alcançar o carro mais lá na frente. Entendeu? Porque aí às vezes, ó, tá cheio de carro. Aí uma ambulância vir e não dá. Até que todo mundo tire. É difícil, né? Seria bom que ajeitasse aqui. Por este acesso da rua, carro não passa. Água de esgoto a céu aberto não seca. Problemas que se arrastam há anos no bairro do Coroado. Existe muita promessa política. Algumas pessoas, alguns políticos vêm aqui na rua, olham, vêem a situação que está deplorável. E o que acontece? Os moradores aqui já estão indignados. A gente já não sabe mais o que fazer. É um apelo que a gente faz. A gente paga nossos impostos. Então eu acredito que quando a gente paga nossos impostos, a gente tem o direito de reivindicar por melhorias para o nosso bairro. Saneamento básico, infraestrutura. Técnico aí, a reportagem precisou ser voltada do começo. Ficou a imagem da babaca, nós vamos falar logo após. Desculpa aos telespectadores. Agora, eu queria que voltassem para mim aí a fala da dona Cleonice. E ela resume muito bem a indignação dos moradores do bairro Coroado. Solta para a gente aí. Anos e anos está essa porca vergonha. O prefeito veio aqui antes das eleições, dois meses antes. Eu votei nele por causa disso. Mandou o carro pipa secar, o carro pipa não resolve nada. A gente quer resultado. A gente quer resultado. O que a senhora está fazendo para tentar conter esse problema? No momento está fazendo nada, porque está tudo entupido. Então eu estou colocando esse cinturho aqui para deixar justamente evitar que a chuva vai vir, isso aqui é a água e a gente transborda. Então a gente quer resultado. E a gente não tem autoridade aqui. Coroado não tem prefeito. Vem inaugurar uma palacinha bem aqui e a gente não quer praça, quer resultado. É uma falta de respeito muito grande. Dona Cleonice, não se sinta culpada por ter votado e por ter confiado a sua esperança em alguém que não tem competência e que não tem, acima de tudo, boa vontade para fazer as coisas. Não se sinta culpada. Porque assim como a senhora, várias outras pessoas também foram enganadas. Foram enganadas, deram um segundo voto de confiança, achando que a situação realmente ia mudar. Prova disso é que no começo da semana nós tivemos um protesto lá com 40 comunidades na zona rural de São Luís em que as pessoas reclamavam de falta de infraestrutura. E foi a zona rural uma das áreas também mais enganadas por esse projeto que está aí, da gestão municipal, que não faz absolutamente nada para resolver o problema. E isso é uma responsabilidade compartilhada, tanto da CAEMA, por conta desse esgoto que está sendo lançado aí, em via pública, sem nenhum tratamento, e também da Prefeitura de São Luís, que não faz os reparos necessários. Agora é importante as pessoas criarem vergonha, bom senso e fazer aquilo que é devido. Eu, por várias vezes, enquanto repórter, fui lá no bairro Coroado, em especial na Rua do Arroz, que é logo aí perto, e presenciei de perto o quanto as pessoas sofrem no bairro Coroado. O quanto falta serviços públicos a serem oferecidos para essa comunidade. Mas as esperanças, todo ano de eleição está lá, batendo a porta querendo voto. Mas na hora de fazer o trabalho que é devido, todo mundo some, todo mundo desaparece. E é uma comunidade que tem vereador eleito, que tem alguém que poderia lá representar a comunidade, e ser a voz do povo. Mas não fazem, nem levam a demanda da comunidade, e muito menos fiscalizam quem está no poder. Tem, na esquina da Rua do Arroz, inclusive, tem uma área lá, que quando chove, a comunidade já colocou até barco, no meio da rua, porque alaga toda vez que chove. Nesse mesmo lugar, a Caema já fez uma intervenção, mas depois não foram colocar o asfalto, e está lá, uma bagunça só, e a comunidade vive no meio dessa confusão toda. Tinha uma senhora, inclusive, que eu não lembro o nome agora, mas que tinha um galeto em frente a esse buraco, que já estava pensando em fechar o empreendimento dela, porque não tem, ninguém quer comprar um galeto que seja comercializado perto da lama, perto da poeira. Como é que fica a situação? Me digam aí. A gente nem pediu a nota para a Prefeitura de São Luís, porque eles iam dar a mesma desculpa de sempre, que estão asfaltando alguns bairros e que uma hora ou outra vai chegar aí esse serviço lá no bairro Coroado. A gente está cansado de desculpas, de promessas, inclusive a dona Cleonice mesmo disse, a gente quer ver resultado. Ela falou que inauguraram uma praça lá perto da casa dela, mas me digam aí como é que uma pessoa vai ter uma alegria, uma felicidade, uma satisfação de ir para uma praça, sendo que na hora que ela bota o pé na calçada dela, está desse jeito, cheio de esgoto. Por favor, né? Por favor, vamos fazer o que é devido. Vamos falar de coisa boa que é melhor. Falar dessa moça bonita aqui, a Clara, nossa amiga. Quem está aí sabendo que a Semar agora é Equatorial Maranhão? E essa não é a única mudança na empresa, viu? Fica ligado que tem muita coisa nova, muita coisa boa para você. Site, aplicativo e até uma assistente virtual. A Clara, desenvolvida especialmente para você. Ela é uma inteligência artificial pronta para falar com você a qualquer hora pelo WhatsApp. Olha só quanta praticidade. Dá para pedir segunda via de conta, informar falta de energia, relegação, consultar débitos e solicitar código para pagamento. Salva aí o número agora da Clara e manda um oi para ela no WhatsApp. O número é o 9255... Espera, espera rapidinho. Está aí na sua tela. 982550116. 982550116. Além da Clara, tem muitos outros serviços no nosso site e aplicativo. Anota aí. Equatorialenergia.com.br e baixe o app no Google Play e também no Apple Store. Equatorial Maranhão, um novo jeito de atender para um novo momento. E desde segunda-feira, nós mostramos aqui no VDR o caso da Babá, suspeita de tentar envenenar duas crianças gêmeas de 4 anos no bairro Arasagi. Pois bem, ontem teve audiência de custódia e a Justiça decretou a prisão preventiva de Giovanni Silva de Oliveira, de 23 anos. Ela segue no complexo penitenciário de Pedrinhas, não tinha passagens pela polícia, mas agora vai responder pelo crime de dupla tentativa de homicídio. A situação dela ficou complicada, viu? A audiência de custódia, como todo mundo sabe, tem que ser feita aí até 48 horas após a prisão em flagrante. Foi feita ontem. Inclusive, como ela está presa, o delegado Walter Vandelei, da delegacia lá do Arasagi, tem prazo de 10 dias para concluir o inquérito. Os pais parecem que já foram ouvidos, outras duas empregadas da casa também vão precisar ser ouvidas para saber de fato o que aconteceu, como é que esse remédio foi parar na casa, se ela realmente, a Babá utilizava esse remédio, ou se ela acabou levando ele de forma proposital para dentro da casa para tentar aí, infelizmente, envenenar as crianças, né? E parece que essa história de envenenar as pessoas virou moda aqui no Maranhão, né? Que um homem identificado como Edmilson Correia Cardoso foi preso sob suspeita de tentar envenenar uma comunidade inteira, gente, na zona rural do município de Monção. A tentativa de envenenamento causou o mal-estar em diversas pessoas, já que o suspeito teria jogado agrotóxico na água que abastece todas as casas. Duas pessoas precisaram ser levadas para o hospital. Edmilson foi preso e levado para a delegacia regional em Santo Inês. Em depoimento, ele alegou que sofria bullying, mas negou ter colocado veneno na água. É importante que se investigue e que se saiba o que realmente aconteceu, né? As pessoas estão no hospital e alguém tem que ser responsabilizado por isso. Esse veneno não caiu lá na caixa d'água de qualquer jeito, né? Do nada, assim. Lembrando que aqui, todos os dias, tem um espaço reservado para você. Para você ajudar a fazer o nosso programa por meio do quadro Você é o Repórter. Basta gravar um vídeo sobre alguma denúncia em sua comunidade e enviar para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aí na tela. O número é o 99103-2323. E a nossa denúncia de hoje é da dona Sandra Regina, do condomínio Jackson Lago, no bairro Monte Castelo. Olha só, a telespectadora aí, ela mostra o bloco 18 do condomínio Jackson Lago. Ela fez um giro completo para mostrar as condições em que se encontra o prédio. Há muitas achaduras, lixo espalhado e o mais grave é que quando foi feito esse condomínio popular pelo governo do Estado, não houve uma preocupação em fazer a rede de esgoto. E aí, o que aconteceu é que a água suja fica empoçada e já começou a infiltrar para a estrutura do prédio, que agora corre risco de desabamento. Olhem só, gente, que situação preocupante e, acima de tudo, revoltante, né? Porque as pessoas, quando vão para um... Porque as pessoas, quando vão para um condomínio despopular aí, que elas esperam que elas tenham uma vida digna, né? Diretor, me dá só um retorno aí, que eu acho que eu estava sem o ponto. Deu para ouvir o comentário que eu fiz sobre o vídeo? Deu, né? Pois é, a pessoa, quando vai para um condomínio desse, um condomínio popular, ela quer, no mínimo, ter a vida digna, uma vida mais tranquila, né? Geralmente, saem de um lugar de pagar aluguel, de um lugar mais insalubre e, quando chegam, se deparam com uma situação como essa. É lamentável, é revoltante e a gente espera aí que alguém dê alguma resposta, né? Infelizmente, o condomínio já foi entregue e agora? Quem é que vai resolver o problema? E agora, é o momento da sua participação em nosso programa, por meio do nosso WhatsApp. Deixa eu pegar aqui um outro celular que está escondidinho, hein? Olha o truque do apresentador, né? Você participa do nosso programa pelo telefone 99103-2323. Já tem mensagem chegando, inclusive, tem umas mensagens atrasadas aqui, que eu já vou mandar um abraço todo especial para o meu amigo Amadeus Luther King, lá do Sol e Mar, que desejou boas-vindas de volta, né? O Jairo Martins, aqui à frente do programa Voz das Ruas. Eu tenho uma denúncia aqui, bastante séria. A pessoa disse que eu poderia falar o nome dela, mas eu vou preferir ficar aqui quietinho. Não vou dizer o nome da pessoa ainda, mas a gente vai ver de perto o que, de fato, está acontecendo lá na UPA da Cidade Operária. Ela já tinha mandado essa denúncia no começo da semana, dizendo que há uma dificuldade muito grande em se marcar consultas especializadas na UPA da Cidade Operária, em especial fisioterapia e fonoaudiologia. O que acontece lá é que parece que tem uma senhora de 70 anos que leva a família inteira, que fica lá aguardando o lugar na fila, pegando as senhas, e quando as pessoas que chegam, que precisam realmente do atendimento, só tem uma solução. Ou espera mais algumas semanas, alguns meses para ser atendido, ou são obrigadas a comprar a senha, o pessoal está comercializando a senha. O que é mais grave dessa denúncia aqui é que o assistente social lá da unidade de saúde e a direção já foi informada desse problema e eles estão omitindo tomar qualquer tipo de atitude. A gente vai acompanhar essa situação de perto, não pode acontecer esse tipo de coisa, sobretudo porque tem uma segurança lá, o segurança também sabe do que acontece e ninguém faz absolutamente nada. A senhora que fez a denúncia aqui está há cinco meses esperando para marcar uma consulta e nunca consegue. Pois é, agora a questão, a questão é, dona Neguinha também, é saber se de fato a UPA está oferecendo esse tipo de atendimento. A gente tem que averiguar porque parece que tem uma central de marcação de consulta, tem toda essa questão que agora foi mudado o atendimento da Prefeitura de São Luís, aí a gente tem que ver o que de fato está acontecendo. Mas, se isso realmente estiver acontecendo lá, de venda de senhas, isso é até crime, né? A gente tem que ver quem vai ser responsabilizado por isso. Bora lá, vamos mandar um abraço especial também para a dona Rosa, lá do residencial Nova Terra, que está reclamando que a situação de lá só piora. Dona Rosa, um abraço para a senhora aí também. A gente vai ver de perto com o prefeito de São José de Ribamar, o vice, né? Prefeito Vasco da Gama. Eu quero mandar também um abraço para o seu Emanuel, lá do São Raimundo, que pede um abraço para a esposa dele, a dona Helena, e para a filha Sueli, que não perdem nenhum dia o programa Voz das Ruas. E agora a gente vai ir rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí! Estamos de volta com o programa Voz das Ruas, e agora para falar de coisa boa. Duarte saiu daqui, inclusive elogiando o meu sorriso, que o sorriso está branco, que ele tem que ter mais cuidado com o sorriso dele. E você? O desejo de todo mundo, gente, é ter um sorriso saudável e branquinho, né? Não é isso mesmo? Mas para isso, é importante ter bons hábitos de higiene bucal. O que vai muito além da estética. É uma maneira de prevenir doenças e outros problemas futuros. Alguns hábitos simples podem ajudar você a ter um sorriso perfeito, como escovar bem os dentes, usar fio dental, evitar o tabagismo e ter uma alimentação mais saudável. Mas a dica de ouro é sempre visitar um dentista, pois o acompanhamento profissional é fundamental para garantir a sua saúde bucal. Para te ajudar, o Apvida Mais Odonto possui mais de 5 mil dentistas credenciados em todo o país. Acesse agora apvida.com.br barra Mais Odonto e saiba mais sobre a Apvida Mais Odonto. Sorrir faz bem pra você. E após o roubo que resultou na morte de um vendedor ambulante no centro de São Luís, nós voltamos ao centro comercial para mostrar como ficou a situação das pessoas que trabalham por lá e que reclamam da falta de segurança. As imagens mostram os momentos de desespero que as vítimas de criminosos viveram na tarde desta segunda-feira durante um assalto a esta joalheria. O rapaz está segurando a mulher de refém lá, rapaz. Os criminosos fizeram pessoas reféns. O irmão do dono da joalheria reagiu ao assalto, foi baleado e morreu no hospital Socorrão 1. Um homem foi preso e dois conseguiram fugir. Hoje nós voltamos ao local e o clima de insegurança na região é grande. Quem trabalha manuseando joias se previne como pode, com os portões sempre fechados e com cadeado. Nós não temos segurança. A gente é que procura fazer algo para proteger, mas só que na realidade ainda é falho o sistema que nós fazemos. Que na realidade era para a polícia ter, tem o policiamento, patrulhamento ostensivo, aqui principalmente no centro, a área comercial, e não existe isso. Este vendedor trabalha em frente ao local do crime e afirma que nenhum representante da segurança pública conversou com os trabalhadores. Complicado. A segurança que é bom não tem segurança. E a gente precisa. A gente que trabalha aqui na rua precisa de segurança. Durante o momento em que estivemos no local, nenhuma viatura foi vista, fazendo a segurança na área. A situação fica ainda mais crítica à noite, quando diminui o movimento na região. O horário comercial é 18 horas. Esse horário, a gente fica muito a mercer. Fora o horário normal, né, de comércio. Até pela nossa área de trabalho, que é muito visada. Nesse caso aí, não é uma sensação de insegurança, não. É insegurança mesmo, né? As pessoas estão à mercê da criminalidade. A gente sabe que esse pessoal, eles agem com muita violência, como de fato aconteceu aí a morte desse trabalhador, né? Que a gente lamenta muito que isso tenha acontecido, mas é importante que as autoridades, né, vá lá, ouçam os trabalhadores e tomem algum tipo de providência que garanta essa segurança no centro comercial de São Luís. Eles falaram aí que na parte da noite é ainda mais complicado e de fato andar pelo centro de São Luís é muito complicado, porque durante o dia tem muita gente passando. Mas à noite não tem absolutamente ninguém. Mas tem pessoas que moram lá e que precisam desse suporte de segurança pública. É importante ficar atento e dar uma resposta. Com o alto índice de desemprego no país, cresceu significativamente o número de pessoas que sem outra opção precisaram entrar na informalidade. A gente pode ver isso pelo tanto de gente que trabalha nos coletivos. Porém, desde 2017, há um problema na Justiça que envolve a Prefeitura de São Luís e os vendedores ambulantes que trabalhavam nos terminais de integração. Eles vendem água, biscoito, frutas. Estão na porta do terminal ou lá dentro, de forma irregular. Os vendedores ambulantes estão fora dos terminais de integração desde 2017, quando a administração passou a ser dos consórcios. Segundo a Defensoria Pública do Estado, são cerca de 400 trabalhadores nesta situação, considerando os cinco terminais. A decisão de retirada dos ambulantes foi da Prefeitura de São Luís. É importante que as pessoas saibam que atrás de cada uma daquelas bancas, de cada uma daquelas pessoas que ali estavam desempenhando sua atividade, existe uma família que dependia dessa renda. O município de São Luís tomou uma decisão, no nosso entender, contra as normas do Estado brasileiro, que assegura um direito de trabalho, a dignidade humana, a vida digna. E num contexto de grave crise econômica, ressaltes, tirou essas famílias de dentro dos terminais, subtraiu delas a possibilidade de ter uma fonte de renda e transferiu para a iniciativa privada. A Defensoria moveu uma ação civil pública contra a Prefeitura, para que estes ambulantes sejam colocados em outro espaço ou retornem a trabalhar devidamente autorizados dentro do terminal da Praia Grande. O prazo era de 90 dias, sob pena de 10 mil reais de multa diariamente. A Prefeitura entrou com ação na Justiça. O juiz determinou multa, mas nesse momento está pendente de análise do recurso. Vamos ver se o tribunal mantém a decisão, no nosso entender, acertada do juiz da vara de interesse difuso e coletivo. Se assim se confirmasse, se mantivesse a decisão, a gente acredita que o município cumprirá sob pena de algumas medidas restritivas, como a MUL. Agora a discussão segue no âmbito do tribunal. Agora a situação está mais complicada do que antes, porque nem terminal tem mais, nem para os passageiros, quanto mais para quem quer trabalhar. Agora é importante garantir aí a essas pessoas realmente uma possibilidade de ter uma renda, de levar o sustento para as suas famílias. Há muito tempo esse negócio vem se arrastando aí pela Justiça, é sempre um recurso, né? A gente não consegue entender o porquê. Quer dizer, dá até para entender, né? Que esses consórcios agora tomaram conta dos terminais, e exploram à torta e à direita, né? Todo o potencial comercial e tudo desses terminais, e em contrapartida não garantem, né? Uma qualidade no serviço, nem na estrutura, que aí tem esse imbróli se é da prefeitura, se é desses consórcios, a responsabilidade com relação à estrutura, mas de fato, quando é para lucrar, né? Todo mundo está interessado na situação. E os representantes de 37 quilombos do Estado estão na sede do INCRA. Eles reivindicam acordos não cumpridos a respeito da titularidade de 72 territórios que já deveriam ter sido regularizados desde 2011. Os representantes de 37 quilombos do Estado chegaram pela manhã na sede do INCRA. As reivindicações são antigas. Acordos não cumpridos a respeito da titularidade de 72 territórios, que já era para terem sido regularizados desde 2011. Em setembro de 2018, houve uma mobilização dos quilombolas no INCRA, onde o mesmo acordo foi discutido e repactuado para 22 territórios prioritários. Mas o não cumprimento desse novo acordo levou os quilombolas novamente à sede da instituição. Bom, a gente tem uma pauta aqui desde 2011, que a gente vem tratando, negociando com o INCRA. Em 2015, depois de uma greve de fome que foi feita pelas lideranças das comunidades, os militantes do movimento, foi feito um acordo para a titulação de 72 territórios das comunidades quilombolas, do Estado do Maranhão. E, no ano passado, a gente voltou para discutir o acordo porque muito pouco tinha sido feito, ou quase nada tinha sido feito. E, na oportunidade, a gente perguntava para o INCRA, para a instituição, o que daria para fazer, ano passado a gente veio em setembro, e a gente perguntava o que daria para fazer até o final do ano. Porque, segundo eles, 72 territórios eram muita coisa, não teria recurso, não teria material humano para cumprir com o acordo. E a gente foi bem claro do movimento. Bom, então, o que dá para fazer de setembro até o final do ano? E eles fizeram um novo acordo com a gente, que eram 22 territórios, que eles se comprometeram a fazer, ainda disseram, ó, tem dinheiro em caixa, dá para fazer isso, isso e aquilo. E, na verdade, mesmo assim, a gente deixando esse acordo firmado com eles, eles dizendo o que dava para fazer, mesmo assim, não foi cumprido. Então, por isso, a gente voltou novamente para cobrar e para saber por que não fizeram, se na oportunidade eles mesmos disseram que tinha dinheiro em caixa para fazer aquilo que eles disseram que dava para fazer. Eles foram recebidos no auditório da instituição. Durante a reunião, uma fala da superintendência, considerando o acordo ambicioso, deixou os ânimos acalorados entre a superintendência do INCRA e o advogado da Pastoral da Terra. A falta de pessoal e de recursos para conduzir a pauta foi colocada pela instituição como a justificativa para, até agora, não ter honrado com o acordado. Na verdade, a gente fez um acordo envolvendo muitos territórios. 72 territórios é um número muito alto para a gente tentar regularizar. Se você pensar que nós temos poucos servidores especializados, poucos antropólogos, você passou muito tempo com restrições orçamentárias, isso dificultou o cumprimento desse acordo. Repactuamos para 22 e mesmo os 22 nós estamos enfrentando problemas para regularizá-los totalmente. Mas nós estamos em um estágio muito avançado em relação a muitos deles. Eu já trabalho com jornalismo há mais de 10 anos e desde quando eu comecei, todo ano tem esse tipo de protesto no INCRA e toda vez é prometido uma série de coisas, uma série de acordos e nunca é cumprido. A gente precisa chegar num consenso, chegar num resultado fim e que ponha fim a esses crimes que acontecem no campo, aqui no Maranhão, que é um dos estados com o maior número de conflitos. Muita gente morre, muita gente é ameaçada e o governo federal não faz nada para resolver o problema. é uma luta, uma briga de poder e vence sempre quem tem mais dinheiro. Coisas do Brasil, né? Quero mandar um abraço agora, vamos para a participação popular de novo, para a minha amiga Rosi Dominicis lá na Cidade Operária que está assistindo o nosso programa. Eu já vi agora há pouco também mensagem aqui da minha amiga Sandra Reis, minha seguidora lá do Instagram que não perde um programa Voz das Ruas. Tem muita gente mandando foto aqui assistindo o programa, mandando vídeo também. Olá, meu amigo, boa tarde. Quem fala aqui é o Adriano Amorim. Está pedindo um WhatsApp especial e aqui está falando mandando um alô para o pessoal da Raposa, do bairro Sol Nascente, Rua Santa Bárbara. Pediu para mostrar a foto dele. Infelizmente, a gente está sem telão aqui. Está agradecendo, né? Pela oportunidade e parabenizou a camisa também do apresentador. Eu, inclusive, hoje vim aqui em homenagem aos cobradores e motoristas de ônibus, né? Que possivelmente vão paralisar os trabalhos amanhã. Ainda ficou indefinido isso, né? A gente tem que ver aí com o Sindicato Sodoviário como é que vai ficar essa situação, porque possivelmente amanhã pode ser que a cidade acorde aí sem transporte coletivo. Olhem só, o Amadeus também aqui está mandando mensagem, a dona Sandra Regina que fez a denúncia lá no condomínio Jackson Lago também mandando mensagem para a gente. Jairo Martins manda um alô para Ailton do bairro de Fátima, meu amigo. Olha só, o pessoal também assistindo a gente lá no bairro de Fátima. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Esse número do telefone aí que é o WhatsApp, você pode fazer o seu vídeo da sua comunidade, mandar a sua demanda, a sua denúncia, a sua crítica e a sua sugestão para o nosso programa. Lembrando que a gente tem um quadro aqui chamado Você é o Repórter e você pode mostrar o que estiver acontecendo na sua comunidade. Pode ser coisas boas também, né? Inclusive, a gente tem uma audiência muito grande na Baixada Maranhense, né? Caruta Pera, Bequimão, São Vicente, São João Batista, Nova Olinda. Você que está aí na sua cidade assistindo a gente e quiser mandar uma mensagem, né? A gente está aqui esperando a sua participação, tá certo? Vamos rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Voz das Ruas para falar de coisa boa. Quem aí está sabendo que a SEMA agora é Equatorial Maranhão? E essa não é a única mudança na empresa, viu? Fique ligado que tem muita coisa boa. Site, aplicativo e tem uma assistente virtual. Essa moça bonita aqui, a Clara, desenvolvida especialmente para você. Ela é uma inteligência artificial pronta para falar com você a qualquer hora pelo WhatsApp. Olha só quanta praticidade. Dá para pedir segunda via da conta de energia, informar falta de energia, religação, consultar débitos e solicitar código para pagamento. Salva aí o número da Clara e manda um oi para ela no WhatsApp. O número está aí na sua tela é o 9820-550-116. 9820-550-116. Além da Clara, tem muitos outros serviços no novo site e no aplicativo. Anota aí equatorialenergia.com.br e baixe o app no Google Play e também no Apple Store. Equatorial Maranhão, um novo jeito de atender para um novo momento. E nós vamos agora falar de um pedido que foi enviado para o nosso celular, uma mensagem que fala exatamente sobre uma campanha que está sendo feita para ajudar uma criança que está precisando de doação de sangue. O nome dele é Felipe, recém-nascido, Felipe Guterres, que se encontra com baixa de plaquetas e conta com a sua doação. Quem puder ajudar, basta chegar no Emomar e direcionar a doação para o recém-nascido de Fernanda Guterres Moreira Rego Nogueira, que está na UTI neonatal da maternidade Natus Lumine. O nosso programa de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente está de volta a partir de uma hora da tarde aqui na TV Guará. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.